Eu te confiei em meu destino Mesmo ele sendo irreal E os nossos planos mais bonitos Hoje ficaram tão lá atrás É que talvez a gente tenha a vida inteira Mas o talvez é tão vazio é uma besteira Eu já nem sei mais Não sei se foi que eu irei O vazio de alguém Uma metade qualquer De uma música sem No começo Eu já nem sei pra onde for nosso final feliz No começo Eu sei que não foi nada disso que a gente quis Eu te confiei em meu destino Mesmo ele sendo irreal E os nossos planos mais bonitos Hoje ficaram tão lá atrás É que talvez a gente tenha a vida inteira Mas o talvez é tão vazio é uma besteira Eu já nem sei mais Não sei se foi que eu irei O vazio de alguém O vazio de alguém Uma metade qualquer De uma música sem No começo Já nem sei pra onde for nosso final feliz No começo Eu sei que não foi nada disso que a gente quis Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não sei que não foi nada disso que a gente quis Obrigado